Fala aí pessoal, ligados no canal Curiosidades do Futebol? Ou como vocês preferem chamar, CDF? Você que está vendo este vídeo, imagine torcer para um clube com poucos anos de vida que vai evoluindo de pouco em pouco, ganha títulos expressivos, consegue seu espaço no futebol nacional, só que poucos meses depois o clube entra em falência. Parece loucura, né? Pois é, está estreando um novo quadro no canal, onde falaremos de histórias desconhecidas e até malucas que parecem roteiro de filme no mundo do futebol. E o novo quadro vai se chamar Páginas Ocultas. E hoje falaremos do maluco FC Tosno, equipe que faliu um mês depois de ganhar a Copa Nacional. Nossa história começa ao leste da Rússia, mais precisamente na região de Leningrado, onde está presente Tosno, uma pequena cidade com quase 40 mil habitantes que fica a 25 quilômetros de São Petersburgo, onde no patífico ano de 2012, dois empresários, pai e filho, Valeriy e Alexei Mikhev, decidiram criar um clube de futebol profissional, na qual a cidade nunca chegou a ter. Com o apoio da prefeitura e ajuda financeira da grande empresa de imóveis, Fotogrupp, além dos empresários conseguirem a permissão de mandar os seus jogos no modesto estádio Petrovski, no dia 13 de junho de 2013, foi fundado oficialmente o Futebol Clube Tosno. Para a temporada 2013-2014, a equipe se inscreveu na terceira divisão russa e também na Copa da Rússia. E não é que o Tosno surpreendeu, logo na primeira temporada conseguiram acesso para a segunda divisão, sendo campeão da Zona Oeste com 71 pontos. E na Copa da Rússia também surpreendeu, conseguindo chegar até as oitavas de final, logo na sua primeira participação, caindo apenas para o Krasnodar por 3 a 0. Nas três temporadas seguintes, o clube ficou fazendo campanhas medianas na Copa da Rússia e batendo na trave em subir de divisão. Até que na temporada 2016-2017, o Tosno consegue o acesso à primeira divisão, ficando na segunda posição do campeonato com 75 pontos, atrás apenas do campeão Dinamo Moscou. E tudo isso se deve ao bom trabalho do experiente técnico ucraniano Dmitry Parfenov, que comandava o clube desde agosto de 2015. Para a sua primeira temporada na Rússia Premier League em 2017-2018, o Tosno decidiu investir pesadamente nos reforços para o seu elenco. Alguns dos jogadores contratados foram o brasileiro Ricardinho, o cabo-verdiano Nuno Rocha, o goleiro armênio David Urchenko e dentre outros. Enfim, as expectativas estavam bem altas, mas a realidade foi outra, pois o Tosno foi rebaixado na 15ª posição com 24 pontos, com 6 vitórias, 6 empates e 18 derrotas, sendo sua primeira e única participação na elite russa para nunca mais voltar. Se no campeonato russo foi uma história de terror, na Copa da Rússia o clube estava verdadeiramente no País das Maravilhas. Na sua campanha, o Tosno passou por Tyumen, Toski, Luke Vladivostok e Spartak Moscou. Até na final, a equipe ser campeã em cima do Avantgarde, a outra surpresa da competição, numa final alternativa bem disputada que terminou no resultado de 2x1, apesar da pouca quantidade de torcedores de duas equipes pouco expressivas no cenário nacional. Com isso, o Tosno não só conquistava o principal título de sua história, como também conseguiu virar a página de maneira surpreendente e provando que possui seu lugar no futebol russo, apesar da sua idade. Com o título da Copa da Rússia, pela regra, o clube garantiu uma vaga nos playoffs da UEFA Europa League da temporada 2018-2019. Mas isso não aconteceu, pelo fato da equipe não ter apresentado os documentos necessários a tempo para obter a licença da competição. Se já não bastava estar fora da elite e também não poder disputar as competições internacionais, a partir dali começava a queda drástica e imparável do FC Tosno. Primeiro, o clube começou a ter diversas dívidas salariais milionárias, chegando a atrasar os salários de seus próprios jogadores e funcionários. Segundo, o Foto Group, que era a principal patrocinadora, abandonou a equipe. E para piorar, o Tosno teve sua inscrição na segunda divisão recusada porque seu orçamento financeiro era insuficiente. E olha que loucura, teve até boatos de que os próprios jogadores do FC Tôno estavam tentando entrar em contato com o presidente Vladimir Putin para ver se ele poderia saudar as dívidas do clube na justiça. Mas não teve sucesso. Por isso, em 9 de junho de 2018, o então sócio-gerente, Maximin Levitschenko, em frente à imprensa russa, anunciava oficialmente a extinção do Futebol Clube Tosno. E é desta forma que a gente encerra o primeiro episódio neste novo quadro. Um clube de uma cidade pequena e desconhecida que deu um upgrade surpreendente que poderia ter sido uma grande potência no futebol russo que tinha a chance de colocar esta pequena cidade ao sucesso, mas que a falta do controle financeiro impediu e destruiu totalmente o sonho, não só da torcida e dos jogadores, como também do próprio FC Tôno. Bom, este foi o vídeo e eu espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, vídeos todo dia 28 e outras redes sociais do canal estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Falou!